A gente aqui recebeu um pacote de ações voltada para o fomento à produção, que foi para fomentar o produtor, para melhorar a sua produtividade, sua produção lá do Caprinovino e também os investimentos na indústria. A gente conseguiu através do programa, do projeto Bahia Produtiva, o edital SISB, acessar o SISB, que é onde permite a gente vender para todo o território nacional. No entanto, a gente já está hoje em mais de seis estados. Isso faz com que a produção aumenta, porque a gente está vendendo para mais estados, mais lugares. A gente precisa estar cada vez mais aumentando e fomentando a cadeia e vendendo mais, e valorizando o preço da matéria-prima, do carneiro. O produtor está com o seu burreguinho lá pequeno, mas já sabe onde vai vender. Sabe que vai vender um preço bom, preço de mercado, que o frigorífico hoje a gente tem um balizador de preço com uma certa regularidade, que não oscila muito. Então isso deixa a gente muito feliz.